Eu sou a Mari Faze e esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o consultório dos sonhos. Seja bem-vinda, Nutri, seja bem-vindo ao episódio de número 102. Esse aqui é o primeiro episódio de 2024. E para a gente já começar com o pé direito, quebrando todas as crenças e tal, a gente hoje trouxe um assunto que vocês me pedem, que vocês falam. Toda vez que eu abro o caixão de perguntas, tenho umas cinco perguntas, pelo menos, desse tema. Então, a gente resolveu aqui trazer uma super especialista, uma super autoridade, que é a Lara Finoch, para falar sobre como falar em público, como gravar vídeos, como parar de ter vergonha para gravar vídeos, Lara. É isso, é isso que você faz? É exatamente isso que eu faço, ajuda a destravar essa comunicação. Porque assim, hoje você é mentora de comunicação, mas você tem todo um background, né? Você trabalhou mais de 15 anos em grandes canais de televisão. Isso. E aí, trabalhando também com vários especialistas no marketing digital. Conta um pouquinho. Olá. Você que é a Lara Finoch? Olá, eu estou muito feliz primeiro de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Porque eu acompanho vocês, não sou Nutri, mas eu acompanho muito, há muito tempo, até pelo mercado digital, vocês sendo aí muito pioneiras em muita coisa do mercado. Isso é incrível, então muito obrigada. E por falar nessa questão da comunicação, a situação é a seguinte, eu sou jornalista de formação e radialista, e aí eu, durante 15 anos, trabalhei sempre nos bastidores da TV. Já fui da Band, da Record, do SBT, já fui da Jovem Pan, da Rádio Mix. E aí, durante todos esses anos, eu vi uma coisa muito incomum. Tinha muitas pessoas, experts, muito bons, né? Que na época a gente nem usava esse termo, eram os profissionais, as autoridades de algum assunto, e que na hora que a gente ia entrevistá-los, eles travavam para falar, ou não falavam tudo o que eles sabiam, por qualquer motivo que fosse. Eu ficava sempre pensando, meu, por que as pessoas não falam que elas sabem? Esse cara era bom, quando eu fiz no telefone, a pré-entrevista, na época a gente usava telefone, era de discar, eu falava assim, ele era muito bom, aí de repente a gente ligou a câmera, o cara não fala mais. E eu comecei a ver isso muito forte. Aí veio toda a questão da internet, o boom das redes sociais, de conteúdo, eu comecei a fazer uns frilas, porque trabalhar em TV é mais glamour do que dinheiro. E aí a gente, eu comecei a pensar muito sobre isso, dessa questão de fazer as pessoas se comunicarem melhor na internet. E aí, em um determinado momento, o Joel Jota me chamou para sair da televisão e trabalhar com ele, para ensiná-lo a ter algumas questões da comunicação e principalmente do posicionamento na internet. O Joel já era grande, não era esse fenômeno ainda, mas o Joel, ele, o grande poder dele é a comunicação. Ele é fora da curva. Eu falei, cara, eu vou porque além de eu ensinar, eu preciso aprender. Então, eu vou para produzir o Joel e aprender com ele sobre comunicação. E foi ali que começou a minha engrenagem mesmo na rede social, nos bastidores aí da internet para ensinar cada vez mais e aprender muito sobre comunicação. Então, com ele eu aprendi muito. Depois eu fui para o Grupo Primo, aprendi muito com o Tiago Nigro, com o Bruno Perini, dirigi o Whindersson Nunes, Malu Perini, muitos experts muito grandes. E fui aprendendo cada vez mais de comunicação, estudando, fiz três pós-graduações. E aí, hoje, o que eu resolvi? Sair de todos os grandes experts para voltar para o fronte, onde eu ensino as pessoas a se comunicarem melhor, assim como eles hoje se comunicam maravilhosamente bem. Olá, eu acho que assim, escutando a sua história, eu acho que você tem tudo a ver com o tema do podcast. Sabia? Que assim, é o sai do pudim, né? Sabe o que é o sai do pudim? Não, é uma piada interna, né? Vou te contar, piada interna, piada interna das nutres. É piada interna, não, mas é muito específica, é piada interna dos nutricionistas e smarts. Nossa, é muito específico, mas eu vou te contar aqui. Teve uma vez, né, que a gente estava fazendo uma mentoria, assim, era presencial, e aí tinha uma aluna que ela tinha um potencial gigante, que ela já estava ali num faturamento muito bom mesmo, mas ela ainda estava assim, ai, mas eu não quero contratar estagiário, mas eu não quero contratar secretário. Ela, tipo assim, ela já faturava, tipo, uns 40 mil, tá? E aí, ela ainda estava com essas crenças e tal. E meu marido é meu sócio, é um dos meus sócios, né? E ele trabalha comigo. E ele foi muito espontâneo, sei lá de onde ele tirou essa gíria. E ele, do nada, virou e falou assim, Evelyn, sai do pudim! Aí virou, entendeu? Virou essa coisa. E aí, no final das contas, a gente acabou meio que trazendo e ressignificando também. Mas o sai do pudim é isso, é tipo assim, cara, sai da zona de conforto e bora agir, bora fazer. E eu acho que é isso. Porque o que acontece? Quando o nutricionista, ele chega aqui pra gente, ela chega, geralmente, com um pedido de socorro. E esse pedido de socorro é assim, Mari, eu preciso lotar meu consultório. Só que o que acontece? A gente não é uma escola que só ensina marketing. A gente não ensina, e muito menos, só Instagram. A gente ensina tudo. É um conceito que a gente manda agenda infinita. Então, você aprende a chamar atenção em vários canais, não é só na rede social, só em vários canais, palestra, mídia, ir em podcasts, receber entrevistas, enfim, né? Tipo, um monte de outros canais. Então, a gente, a partir daí, a gente chama atenção do cliente, o cliente começa a nos acompanhar em alguma forma, pode ser num canal no WhatsApp, num grupo no WhatsApp, VIP, pode ser no Instagram mesmo, enfim. Ele começa a nos acompanhar, a gente gera desejo, a gente dá algumas amostras do nosso trabalho pra ele, ele agenda a consulta. Só que, tão importante quanto fazer bem essa parte, é também atender bem o cliente, gerar resultado, né? Que é uma coisa que você fala muito também, né? Sim, sim. Que assim, um produto ruim, um serviço ruim, se ele não é bom, aliás, ele não se vende. Não vende a segunda. Ele vende uma vez, mas ele não vende a segunda, a terceira, a quarta. E o nutricionista, ele precisa de muitas consultas pra dar um bom resultado pro cliente, né? Então, é isso que a gente chama de agenda infinita, porque você tem que fazer a parte de captação, mas você também tem que fazer essa parte de atendimento. Porque você fazendo isso muito bem aqui, o cliente tem resultado, e ele te indica e traz novos clientes pro seu funil. Então, é isso que a gente faz. E aí, qual que é a primeira trava que elas têm? Porque eu vou lá e eu falo, linda, olha só, você tem que estar em vários canais. Tem que estar no Instagram, tem que estar no Google, busca parcerias com profissionais da saúde, vai fazer palestras em academias, e um tanto de lugar, ou seja, falar em público, e tudo mais. Mas aqui, ó, na hora que eu falei, Instagram já era. Trava. Aí ela pensa, ai, mas e a professora da faculdade que tá aqui, se eu falar alguma coisa errada? Ah, mas e a minha colega, e a minha concorrente? Ela pensa em todo mundo, menos no cliente, que ela quer passar a informação, que ela deveria se preocupar em passar a informação. Enfim, eu acho que, claro, assim, eu tô generalizando, mas eu acho que essa, esse é um dos motivos pelo qual o pessoal não grava vídeo. Mas existem outros. Sim. Que outros motivos são esses? Os outros motivos, assim, existem muitos, o principal realmente é essa trava. É que as pessoas, elas acreditam que essa trava está dentro delas, mas é o que você falou, tá muito dentro do outro, né? Nossa preocupação com o outro. E a gente acaba esquecendo de quem importa realmente. No caso da nutricionista, é o cliente. E hoje em dia, a rede social, ela nada mais é do que como se fosse uma chancela. Então, você tem a rede social como uma chancela do seu trabalho. Porque ali na rede social, eu vou ver como você fala, como que você escreve, se eu me conecto com você. Hoje a conexão, ela vem pelo vídeo. Que é um texto, você pode contratar alguém que vai fazer, tem aí o chat de EPT bombando e é isso aí. Agora, a sua comunicação falada, o vídeo, não tem como você enganar muito. Por mais edições que você faça, ali é você. É o seu tom de voz, é a sua conexão com as pessoas, o jeito que você fala, os trejeitos que você tem. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que elas querem simplesmente começar a gravar um vídeo. Elas querem, ah, vou começar, então tá bom. A Mari falou que eu tenho que me posicionar na rede social, vou gravar vídeo, vou gravar vídeo. Aí o que elas pensam? Eu preciso da câmera 4K da Netflix, eu preciso do cenário que a Mari tem lá nos produtos dela, no podcast. Aí vem todo o perfeccionismo e aí ela não consegue gravar do mesmo jeito, porque o problema não é a produção, o problema é o conteúdo que está dentro de você. Essa questão do julgamento também vem em relação a isso, que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que eu atendo, é assim, o conteúdo está dentro de você. O grande problema é perder a linha mestra nesse conteúdo durante um vídeo. Então não queira colocar todo o conhecimento que você fez durante todos os anos da faculdade, de pós-graduação, de tudo, em um único vídeo de um minuto, não vai funcionar. Pega o conteúdo que você quer falar e você vai reparti-lo como você reparte um pudim em várias etapas, em várias fatias, reparte o seu conteúdo. Nessa repartição que você vai fazer, você vai pegar um tópico e você vai abordar este tópico com início, meio e fim. Então, no começo, você faz algo para chamar a atenção, então você pode fazer uma pergunta ou você pode falar uma curiosidade ou você pode falar aqueles básicos, três dicas, três passos, cinco coisas e aí depois você desenvolve esse único tema. que esse único tema ele pode ter três passos. Então, três passos para você cortar o açúcar ou então três motivos para você cortar o açúcar do seu dia a dia. Então, isso é um conteúdo que ele tem valor prático, então um valor muito grande para as pessoas, elas conseguem compreender e aplicar. E é um conteúdo desse tamanho, dentro de tudo que você conhece. Então, você não vai perder a linha mestra porque você vai falar só sobre aquilo. Então, isso também te dá mais segurança em relação ao conhecimento que você tem para passar. Não precisa fazer a grande produção ou o maior conteúdo do mundo ou um mini documentário sobre tudo que você sabe. É um vídeo de um minuto, pega um tópico só desse mundo inteiro de conteúdo que você tem e aí faça isso repetidas vezes que aí é conteúdo quase que infinito que a gente chama. Porque se você pegar uma partezinha de cada coisa que você tem para falar, você fala muita coisa de um jeito super fácil das pessoas aprenderem. E aí, desse jeito também você se acalma em relação a passar todo o conteúdo. Você vai passar, só que em momentos diferentes. Então, você acredita que o primeiro passo, vamos tentar construir aqui um passo a passo que eu quero destravar. Maravilha. Você está vindo aqui no primeiro podcast do ano, então assim, vamos destravar essa galera para essa galera fazer dinheiro. Então assim, você acredita que o primeiro passo é a segurança em passar o conteúdo. Exatamente. E para isso, deixar o perfeccionismo de lado, porque você não precisa colocar São Paulo dentro de Santos, né? Isso, até menor necessidade. Então, você vai pegar um trechinho do seu conteúdo e vai falar sobre ele de uma forma aprofundada dentro do tempo que você tem. Que pode ser um story, que pode ser uma live de 30 minutos. Exatamente. Que pode ser um reels de um minuto e meio. Então, você vai pegar um único assunto e você vai falar só sobre ele em um minuto e meio. Então, você tem um minuto e meio para falar o mal que o açúcar causa. Então, três únicos motivos para você tirar o açúcar da sua alimentação no dia a dia. Pronto. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar aqui, porque é aquilo que eu falo, né? O óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. Porque, assim, você escuta e fala assim, ah, mas isso é óbvio. Mas, né? Às vezes, eu falo há mil anos, mas se você falar de um jeitinho diferente, elas vão pegar de uma forma diferente. E é fato. É o que eu falo. Cara, para de ficar se apegando no tipo de telefone. É claro que imagem importa. Assim, é claro, ter um cenário bonito, ter uma coisa bonita, obviamente que é interessante. Mas, começa com o que você tem, né? E, às vezes, é muito questão de iluminar a céu. Tu não concorda? Concordo, 100%. Fazer um... Ó, se eu mesma, se eu for pegar aqui com uma luz aqui nas minhas costas, se for fazer um vídeo assim, nossa, vai ser estourado aqui. Exatamente. A luz está errada. A luz está errada. Agora, se eu fizer assim, vai sair uma qualidade muito melhor, né? E, muitas vezes, as pessoas não aproveitam o que elas têm dentro de casa, chamado janela. Janela, boa. É só pegar a luz do sol ou é só pegar aquela golden hour que a gente chama que é no final do dia. Ou, se o dia está nublado, é até melhor, porque o dia nublado não corre o risco de ter a oscilação da luz, que é um sol e aí passa uma nuvem, pronto, ficou uma sombra no meio do seu vídeo. O nublado não vai acontecer isso. Então, aproveita a luz natural que você tem. Então, não precisa do melhor ring light, não precisa da melhor iluminação, não precisa da luz colorida, porque mais importante do que o cenário é o conteúdo. Então, as pessoas, elas precisam entender isso. O conteúdo é o que importa. Então, assim, só não pode estar muito barulho, um barulho que esteja mais alto do que a sua voz. Fora isso, cara, pega o seu celular, não importa qual é a marca dele, com certeza ele não é aquele Nokia antigo do jogo da minhoquinha, então a câmera dele já vai ser boa e vai ter um áudio legal que você vai conseguir fazer e ser compreendido, porque é isso. A gente tem que tirar da nossa cabeça que nós somos grandes produtoras de televisão. Não somos, nós somos grandes produtores de conteúdo. A partir do momento que a gente coloca na nossa cabeça que é o conteúdo que importa, cara, vai para o conteúdo, o conteúdo você tem, você estudou. Você não está tirando as coisas da sua imaginação ou do fantástico mundo de Bob, você está tirando as coisas de tudo que você estudou, de todas as vivências que você teve dentro da sua clínica, do seu consultório, com seus pacientes, ali está o conteúdo, o conteúdo está dentro de você. Externo é isso, pega o celular, coloca na selfie e vai que vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você achar válido aquelas... Como que eu posso fazer essa pergunta? Olha só. Algumas pessoas perguntam assim para mim, ai Mari, eu sei que eu tenho que gravar, eu domino o conteúdo, mas eu não consigo colocar isso para fora. Eu tenho muita vergonha, eu gravo o vídeo, eu não consigo nem ver o vídeo, sabe? Tem muita gente que fala, ai, não consigo nem ver o vídeo depois. Sim. E aí, algumas vezes, respondendo caixinha e tal, porque eu não sou especialista em comunicação. O meu negócio é, eu ensino nutricionistas a ganharem dinheiro com o consultório, ponto. Só que elas aparecerem no Instagram e fazerem anúncios e reels e etc, eu preciso fazer que as lindas façam vídeo. Então, às vezes, eu vou lá e respondo, eu falo assim, ó, começa pegando intimidade com o aparelho, né? Então, é, começa gravando um vídeo para você, não precisa postar. No dia seguinte, posta no grupo, de repente, da família e fala, ai, gente, o que vocês acharam disso? Olha essa receita. Ou então mesmo, começa pegando intimidade com o aparelho como? Tirando foto de coisas, porque às vezes elas não fazem story porque elas não querem aparecer. Então, primeiro, se você não quiser isso nesse momento, não comece por você, comece pelo ambiente, ai, deixa eu tirar foto aqui do pudim, deixa eu tirar foto aqui da Lara, deixa eu tirar foto aqui do microfone. Daqui a pouco, vai filmando, daqui a pouco, vai filmando, narrando. Aí, em um determinado momento, você vai começar a virar câmera para você. Você acha que isso é um bom caminho ou não? Com certeza, com certeza absoluta e existe uma explicação científica para isso. O que acontece? Quando a gente se comunica, a gente nunca se vê. Então, eu falo o dia inteiro, você fala o dia inteiro, quem está assistindo a gente fala o dia inteiro, mas a pessoa não está se olhando. Então, você está me vendo e eu estou te vendo e eu não estou me vendo. A outra questão é sobre a voz. A voz que eu escuto quando eu falo é uma. Nossa, eu me sinto e a voz é outra. Então, mas é porque a voz durante os 30 anos que você tem de vida, você ouviu uma voz. Ai, obrigada pelos 30 anos. Já vamos marcar o segundo episódio. É uma voz diferente da voz que eu escuto quando você fala. Então, isso de ter a intimidade com o aparelho, na verdade, é ter intimidade com você mesma. A gente não conhece a nossa voz e a gente não conhece a nossa expressão facial. Porque dificilmente a gente fica falando na frente do espelho. Sim. Então, eu não vou sair falando na frente do espelho o dia inteiro. Eu falo sempre com pessoas. Na hora que a gente grava um vídeo pra não postar, é extremamente importante pra quê? Pra conhecer a sua expressão facial e a sua voz de verdade. Ai, a minha voz é horrível. Ela não é horrível, ela só não é conhecida pra você. Mesma coisa que você experimentar uma comida que você nunca comeu. Às vezes o tempero é um pouco mais forte, às vezes é mais fraco, não é algo que você está acostumado. E a partir do momento que você começa a se acostumar, você fica mais tranquilo com aquilo. É o tal do café sem açúcar. Sim. No primeiro momento, é horrível e depois você acostuma o seu paladar até que ele fica bom. É. Ou não, eu odeio. É o processo de comer comida japonesa, né? Todo mundo é japonesa, exatamente. Aí depois a segunda vez, terceira, já começa a gostar. Aí você vai gostando. É a mesma coisa funciona pra sua comunicação, então você precisa se conhecer. E a segunda dica que eu dou, muito baseada nisso, é que seja confortável pra você. Não está confortável gravar aparecendo? Não grava. Não precisa aparecer nesse primeiro momento. Espera o seu momento. Mas também não seja aquela pessoa que nunca vai sair da zona de conforto e nunca vai ter o momento. Precisa ter o momento. Entenda que ter o momento não é ser blogueirinha, não é futilidade, não é nada um desses preconceitos. Ter o seu momento, encontrá-lo e poder executar significa mais dinheiro no seu bolso. Porque pra questão da nutricionista é trazer cliente. Cliente é dinheiro. Então, se a gente gosta de ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente vai precisar sim aparecer. Por que que no seu consultório você consegue falar com o seu cliente e na câmera não? Finge que é ele. Então, coloca a sua câmera alguém que você tem confiança e você não tem vergonha de se comunicar. E finge que toda vez que você vai gravar um vídeo é pra essa pessoa que você está falando. Isso também facilita. São formas de, entre aspas, burlar o nosso cérebro que ajudam a gente a perder esse medo da câmera, a perder o medo de gravar. Então, é se conhecer. Se conhecer e ser confortável. Você atende o tempo inteiro as pessoas sentadas. Aí o vídeo você quer gravar em pé. Grava o vídeo sentado. Você vai se sentir muito mais confortável porque o seu dia a dia é falar sentado. Então, também tem isso. Em qual posição que você grava? Aí você sempre faz, fala o dia inteiro lá no seu consultório. Aí você quer gravar num cenário com um monte de luz, um monte de coisa. Não, grava no seu consultório primeiro, é o ambiente que você sente seguro. Então, é segurança em ambiente e posição e autoconhecimento em relação à expressão facial e voz. Isso facilita bastante. Muito bom. Nossa. Outra coisa também é fazer aqueles vídeos onde você vai desenhando na tela, né? Eu tenho alguns vídeos assim que eu vou desenhando esquema na tela e aí você filma a tela ou então você fica mesmo aqui, né? Coloca o tripézinho aqui de repente e ir explicando porque aí é uma forma de não aparecer mas me acostumar com a voz. Com a voz, com certeza. E outra coisa também é gravar áudio pra você mesmo. Todo mundo, hoje em dia, tem uma conversa que é só você com você mesmo que é no WhatsApp. Cara, manda áudio pra você. Eu às vezes quero fazer teste de voz da minha tonalidade e eu mando áudio pra mim mesmo. Então eu faço ah, esse texto eu quero gravar com essa entonação. Ah, mas será que essa fica melhor? Eu gravo com as duas entonações e eu mesmo escuto. Aí depois eu resolvo qual das duas que eu vou gravar. Essa entonação ficou melhor. Porque eu também todos os dias conheço minha voz. Então por mais que eu seja radialista, locutora, eu conheci a minha voz todos os dias. Então eu precisava ouvir diferentes entonações. Então quando eu falo com sorriso no rosto minha voz fica de um jeito. Quando eu falo sério minha voz fica de outro jeito. Quando eu falo com a sobrancelha pra cima é de outro jeito. Então tudo isso ajuda você a se conhecer. Esse autoconhecimento vai facilitar muito sua vida na hora de gravar e destravar também pra gravar esses vídeos. Muito bom. E o que a gente faz com aqueles casos? Lara, me ajuda. Lara, você tá vendo aqui que é uma salvação da minha vida. Você tá percebendo, né linda? Essa semana mesmo. Eu estava conversando com uma aluna da mentoria e essa aluna ela tem um bloqueio com a imagem mesmo. Com a imagem dela. Nesse momento ela tá numa transição capilar e ela não quer gravar vídeos porque ela está numa transição capilar. Só que a transição capilar demora. Não é assim nada. Não são dois meses que ela vai ficar sem gravar vídeo. Provavelmente ela vai ficar tipo um ano e meio dois anos nesse processo. E aí eu tava conversando conversando e tal e aí ela tava falando que não, que ela não vai gravar e que ela não vai fazer e que ela tem muita vergonha. Porque o que que acontece? Dentro da nossa metodologia a gente acredita muito no poder do Reels quando, assim, claro igual eu tava falando pra você captação de cliente tem vários canais o Instagram é um deles. Mas quando a gente olha pro Instagram hoje a gente sabe que o Reels é muito bom porque ele sai do perfil porque é fácil de viralizar ele alcança muito mais pessoas do que um post estático por exemplo. e também tem a questão que quanto mais você fala mais você vai construindo a autoridade também. Autoridade, claro autoridade pra mim é o resultado do cliente. Autoridade é quanto mais cliente você tem com resultado mais autoridade você é mais referência você vai se tornando. Mas os vídeos eles também fazem parte desse processo porque eu acho que é um processo de confiança, né? Com certeza. Hoje em dia é muito normal você é indicado vai, vamos lá você me perguntou assim Oi Mari você tem uma psicóloga pra me indicar aí eu vou falar ai tem uma fulaninha aí você vai falar assim a fulaninha tem Instagram? É muito normal, né? Aí você vai lá deixa eu ver a fulaninha no Instagram você não vai agendar uma consulta com ela geralmente primeiro você vai vai ver como ela fala entender o conteúdo exatamente aí você chega lá no Instagram e aí só tá aquele monte de post que você vê que é pronto assim que ela pegou de repente de outro lugar aquelas frases de impacto e tal frases de pensador porque tem isso eu já vi um perfil psicólogo assim só aquelas frases assim de ai Nietzsche sei lá o que só a frase de pensador ele não tem um conteúdo produzido por ela aí você já fala hum, tá mas a fulana falou que ela é boa deixa eu ver mais um pouquinho aí quando a pessoa começa a soltar uns stories de vez em quando aí você vê se você se conecta ou não mas se essa pessoa já tem uma produção de conteúdo se você chega lá e tem uma boa vitrine mais do que uma vitrine de repente uma sala de estar que você se sente em casa se sente bem você fala assim gente, mas ela tá falando pra mim, gente mas essa psicóloga realmente é especialista no meu problema aí qual que é você já vai assim, ela já subiu na régua, né hum, especialista no meu problema sim então ela já tem muito mais chance de agendar a consulta com essa do que com a outra que só tem frase exato então assim o vídeo ele faz parte dessa construção de autoridade, né faz com certeza porque é no vídeo que a gente tem a conexão que a gente falou o texto qualquer pessoa pode fazer pra você e hoje a inteligência artificial faz isso maravilhosamente bem no vídeo não tem como eu falo que é no vídeo que você tem aquela parada de o santo bate, né exatamente é a conexão é literalmente conexão e conexão é venda então quando a gente fala sobre um problema então que conecta com a pessoa que nem essa sua aluna que estava falando sobre a transição capilar cara, imagina quantas pessoas também fazem transição capilar e tem um monte de problemas de autoestima que acontecem na imagem por conta disso e ela às vezes vem com o conteúdo atrelado ao conteúdo da nutrição falando sobre isso na transição capilar cara, as pessoas vão se conectar muito com ela e vão querer ser atendidas por ela não pra transição capilar óbvio mas pra questão da nutrição falando assim cara, ela entende o meu problema porque esse é meu problema talvez da transição capilar tá deixando a minha autoestima mais baixa tá me dando vários gatilhos pra ativar outros transtornos entre eles a questão da compulsão alimentar cara, eu vou na nutricionista que também passou pela questão dessa transição e que vai entender os meus gatilhos cara, eu vou fazer com ela é o que a gente fala sobre o nicho e o super nicho, né então se você vai nichando quanto mais você nicha melhor é na comunicação a mesma coisa quanto mais eu puder me expor de coisas que vão me conectar com as pessoas mais chances essas pessoas têm de agendar um serviço comigo então, por exemplo hoje eu levanto a bandeira de você ter que se comunicar da forma que você se sente bem de comunicar a sua própria essência não é sair criando um personagem ou criando uma outra pessoa ou você tem que usar blazer você tem que usar o batom vermelho você tem que estar com o cabelo o arquétipo tem que ser do não sei o que não, não, não tem nada disso você tem que fazer o que você se sente confortável e que vai te dar um bom resultado em relação à venda do seu produto eu trabalho desse jeito essa é a minha bandeira quantas pessoas que também não gostam de ficar maquiadas 24 horas de blazer 24 horas que querem usar tênis eu não gosto de usar salto quando eu falo isso o meu Instagram bomba ai meu Deus então tem alguém que é normal que nem eu porque na internet parece que tem que estar perfeita não, você não tem que estar perfeita porque você não é perfeita então quando eu levanto essa bandeira muitas pessoas se conectam comigo ai tem gente que não que quer ficar arrumada 24 horas só assim ai não então eu não vou fechar com a Lara mas e quantas pessoas podem fechar comigo a mesma coisa na nutrição a mesma coisa em qualquer profissão quando você presta um serviço o que você tem que fazer é se conectar com o cliente ele não compra necessariamente o seu produto ele compra a conexão e a transformação que você pode fazer nele e não é só pelo produto é pelo que você fala pra ele é totalmente a comunicação então aparecer é importante falar é importante o vídeo é importante e falar sobre os seus problemas é importante também porque isso é a vulnerabilidade as pessoas são vulneráveis hoje em dia o super herói ele não existe mais a gente já entendeu isso aquelas pessoas que querem colocar na internet a vida perfeita não funciona mais ai você vê agora um monte de blogueira das grandes influenciadoras postando fotos chorando é porque elas entenderam que vulnerabilidade vende porque viver vende e viver uma vida de verdade então se você está passando por uma questão hoje que não é tão legal pra você usa isso até como uma forma de você colocar pra fora e falar meu vou comunicar isso porque isso vai conectar isso vai me trazer cliente vai com certeza vai eu tenho certeza absoluta que vai então é perder esse medo de falar também dos problemas que você está passando e a internet pode te ajudar sim com certeza tem uma aluna nossa que ela teve assim um boom de conexão no perfil dela porque ela se separou e aí ela contou isso nela primeiro ela assim nossa ela morava em outro país e aí ele pediu o ex-marido que pediu a separação ou seja ela teve que sair do país ela teve lá 15 dias pra comprar uma passagem num preço ok pra voltar pro Brasil e ver embora e aí isso obviamente primeiro ela falou não vou esconder de todo mundo mas por que eu estou voltando pro Brasil sendo que eu já estou tão estabelecida lá e tal então criou toda ali uma questão nela e ela decidiu abrir isso pra audiência e ela é nutricionista e ela fez uma live só falando sobre o porquê que ela tinha voltado pro Brasil e nossa e assim gerou uma conexão bem grande e tal e tudo mais mas olha só Lara queria falar aqui pra você uma coisa que talvez o hate venha quanto mais você fala quanto mais você aparece é normal o hate vai vir e a gente também tem que tomar cuidado porque nem tudo é hate discordar de uma opinião não é um hate não é um hate não é hate se você está falando olha eu não concordo por conta disso eu disse e as vezes o pessoal fala nossa eu estou tomando hate no meu vídeo aí eu vou lá ver eu falo mas ela discordou da tua opinião é só uma discussão não é um hate é tipo assim você tem 100% de segurança do que você está falando então responde lá pra pessoa educadamente mostra o seu ponto de vista e outra coisa você está lendo de um jeito eu falo né leia em voz alta com sorriso no rosto vai aparecer a mensagem do mesmo jeito porque as vezes a pessoa está zoando as vezes a pessoa está num outro momento e você está lendo ali como se fosse ironia e tal e as vezes você está lendo ali como se nossa ela estivesse jogando mil pedras em você e aconteceu uma vez isso uma vez comigo né eu lembro que eu estava iniciando ainda na internet isso foi lá mais ou menos em 2015 2016 e eu estava insegura eu estava fazendo meus primeiros vídeos eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo não foi pra Amor e Nutrir foi pro meu consultório de nutrição eu tinha sido convidada pra falar sobre sardinha estava em época de sardinha lá no mercado de peixe às 7 horas da manhã eu não lembro se era pra Band se era pra SBT mas eu lembro que era pra um negócio assim e aí eu cheguei lá às 7h10 nada 7h15 nada 7h30 nada 8h30 nada 8h30 a moça chegou e eu lá dentro do carro né tipo eu estava em mercado de peixe tipo assim gente eu estou aqui na frente do bloco de cientista cadê aquele negócio todo quando ela chegou e assim e eu tinha tá ela vai falar sobre sardinha então deixa eu não sardinha vitamina D não sei o que tem cálcio tem isso eu tinha né raciocinada que um monte de coisa que eu ia falar sobre a Band da sardinha chegando lá ela fez uma pergunta x assim tipo ah como que o brasileiro como que a sardinha pode estar na mesma do brasileiro e aí eu falei assim ah ela pode ser frita pode ser assada pode ser taninã pode ser taninã e a gente não recomenda frita e ah tá bom muito obrigada aí eu assim gente mas acabou era só isso toda uma expectativa para uma única pergunta poxa eu achei que eu ia assim não saber nenhuma vitamina da sardinha fazer um TCC da sardinha minha amiga e aí no final das contas eu não fiz eu só expliquei sobre métodos de comissão da sardinha no caso é receitas exato receitas da sardinha aí eu né já tinha meio que me preparado porque afinal de contas né eu vou aparecer na televisão então deixa eu né me preparar aqui cheguei lá no meu consultório toda arrumadinha eu tinha desmarcado a agenda da manhã aí eu falei assim poxa tô aqui com o texto decorado na minha cabeça aí eu peguei o webcam estamos falando de 2014 né então assim não era isso aqui peguei meu computador peguei o webcam e aí eu fui gravar o bendito vídeo e é muito engraçado porque eu fazia era eu tava com aquela cadeira rotatória sabe e aí eu tava assim ó de um lado pro outro e falando da sardinha vitamina D e não sei o que e tá tirado e eu tava sambando e tal você né ficava com uma labirintite assistindo o vídeo e postei o vídeo e tudo bem e aí eu comecei a produzir conteúdo para o público de emagrecimento né que era o público que eu atendo até hoje inclusive e aí tudo bem então isso foi 2014 e tal nossa começou a vir paciente até então tava tudo lindo tudo maravilhoso aí comecei a fazer os primeiros vídeos da Mori Nutrir depois quando eu resolvi ter a escola pra nutricionista tudo mais e aí o meu facebook qual que não sei se foi um erro foi um acerto mas eu transformei o meu facebook na época e o meu instagram na época e profissional então tanto que você volta se você for lá 2012, 2013 no instagram da Mori Nutrir tu vai ver foto de água de coco na praia dos egos do coco entendeu é isso que você vai ver sim de um ser humano normal era de um ser humano mob fotinho na frente do espelho era isso que vai ter lá dentro do meu instagram né eu tenho que escolher esses posts eu sempre falo que eu vou voltar mas eu sempre esqueço então era o meu instagram pessoal e eu transformei ele para a empresa que na época eu não sabia era um projeto não sabia se ia dar certo e aí o que aconteceu meus amigos da escola né eles vieram num post era no facebook isso aí eles começaram a se marcar olha essa blogueira fulano ciclano beltrano só homem tá só os queridos olha essa blogueira fulano beltrano ciclano aí outro nossa e essa voz tá com a rachada nossa porque eles me zoavam muito eles me zoavam duas coisas na escola minha voz fina e que eu era como que era que eles me chamavam chassi de grilo porque eu era muito magra famoso bullying né pessoal isso é bullying e aí eles vieram no meu vídeo e eu fiquei muito tipo assim muito pé da vida sabe você fica meio sem reação você quer brigar enfim nisso o meu marido eu assim eu nem tinha comentado nada com meu marido meu marido pegou e veio meu marido não conhecia eles eles eram meus amigos do ensino fundamental e aí meu amigo meu marido veio e fez um textão olha school achou esse aqui é a nossa fonte de trabalho da minha família ainda se calquei tananá tananá tipo posicionou e mandou os queridos pra PQP tipo correr do nosso Facebook né e beleza aí rolou isso aí depois de um tempinho eu fui lá e deletei tudo e tal mas isso podia ter me bloqueado né com certeza aliás bloquearia muitas pessoas é então tipo não me bloqueou graças a Deus mas tipo isso isso bloqueia muita gente isso bloqueia eu gosto assim existe até alguns estudos que falam isso né esses bloqueios todos vêm da nossa infância então hoje um adulto que tem medo de falar em público ou tem medo de gravar o vídeo isso não surgiu hoje isso surgiu lá na infância um dos casos que eu tenho muito é pra treinar palestrante as pessoas falam assim ah não porque eu não gosto de falar em público quando eu começo a fazer os treinamentos e tal a gente descobre que na infância essas pessoas elas eram travadas de falar ou os pais eram muito rígidos e falam assim ah que criança não pode falar não fala alto agora você não pode falar espera a sua vez de falar cara o espera a sua vez de falar cria uma trava a longo prazo muito grande porque quando é a nossa vez de falar a gente nunca sabe porque os pais nunca nesse caso assim dificilmente dão a nossa vez de falar pode falar pode falar filhinho agora é a sua vez não tá sempre movida muita coisa hoje eu sou mãe e eu presto muita atenção é lógico que eu vou cometer inúmeros erros mas eu presto muita atenção no que eu falo pro meu filho em relação à comunicação a como ele se comunica porque essas travas vem daí porque esses seus amigos maravilhosos incríveis que não são mais amigos que nunca foram na verdade no caso deles ficaram lá na quinta série eles ficaram lá no mundo ambiental mentalmente e eles eles poderiam ter causado em você coisas muito sérias que se refletiriam hoje a reflexão vinha hoje então a pessoa que tem esse medo busca aí no teu inconsciente no teu subconsciente por mais que você não queira buscar que seja um assunto que você não queira falar mas se você quer destravar busca aí sozinha no seu íntimo quem é que não deixava você falar quem não deixava você se expressar porque isso é muito sério isso é muito sério e serve pra quem é mãe hoje o que você quer fazer com o seu filho porque a comunicação ela é um super poder que nasce com todo mundo porque todo neném nasce do mesmo jeito gritando e chorando a comunicação é a mesma pra todo mundo então a gente sempre grita a gente chora com fome com dor com sono com coceira nas costas a comunicação é o grito é o choro e que horas que isso para que horas que você vira uma pessoa mais tímida que horas que você vira uma pessoa que é calada pode não ter sido tão na infância no seu caso foi na escola e não foi pelos pais às vezes é por um professor eu já tive professores que faziam eu me calar e eu durante muito tempo fui bastidor por que será que eu fui bastidor durante tanto tempo? é porque eu também não queria aparecer então eu também tive bloqueios apesar de hoje ser mentora de comunicação ensinar as pessoas se comunicarem eu já tive inúmeros bloqueios então uma coisa que eu aprendi a me aceitar e a descobrir quem é que me travava e o que me travava e me curar então assim vai você vai buscar as formas que você quer se curar eu fiz muitos anos de terapia muitos anos e eu aconselho que todo mundo faça pro resto da vida então assim terapia é maravilhoso então vai buscar ajuda nesse sentido o que é que me travou porque a comunicação não é dom todo mundo nasce se comunicando da mesma forma a gente grita e a gente chora aí no meio do caminho é que aí as coisas vão ficando complicadas com você foi na escola tem gente que é com os pais o meu já foi com o professor então cada um vai ter um jeito e aí vai de você buscar ajuda pra conseguir destravar às vezes a gente consegue destravar de uma forma muito simples só com técnica técnicas de comunicação te dou 4, 5 técnicas a gente faz aqui uma mentoria rapidinho pronto você consegue se comunicar melhor você perde a vergonha etc, etc mas tem gente que a trava é muito grande é por coisas muito sérias o que aconteceu com você foi bullying é muito sério então a gente precisa trabalhar isso e agora que a gente já está num nível de maturidade é não prestar tanta atenção nesse pensamento do outro nesse hate nessa opinião que vem fantasiada de opinião mas é um hate sim, é uma cutucada ou essa brincadeira que na verdade é algo pra te machucar tipo, olha blogueirinha cara, tá vindo do tom pejorativo você é a favor de deletar? você é a favor de deletar comentário? o que você acha? eu fiz muita gestão de crise já na minha vida então, eu preciso te perguntar eu não sou a favor de deletar eu sou a favor de responder com técnica com posicionamento posicionamento então, responde com técnica então, você vai lá você responde com técnica porque assim esse negócio do cliente sempre tem razão já caiu por terra é mentira as pessoas, infelizmente elas são um massa existe muita gente que realmente tem razão ok e a gente também tem que assumir nosso erro na gestão de crise a comunicação é assumir o erro em primeiro lugar e depois você descobre o que aconteceu agora, quando você não está errado cara, sustenta a tua opinião porque a tua opinião vai vir com embasamento técnico principalmente no caso da nutrição hoje em dia a gente sabe que há uns tempos atrás foi pior, né? que todo mundo era nutricionista na internet todo mundo é educador físico na internet então, são profissões que hoje qualquer pessoa que, ah, eu emagreci 10 quilos porque eu resolvi fechar a boca posso ensinar a emagrecer olha, é só comer menos malha a mais você vai emagrecer não é bem assim que funciona infelizmente, né? na teoria é tudo lindo agora, a técnica quem tem é o profissional então, meu defende tua opinião defende teu posicionamento para de deixar qualquer pessoa da internet pular em cima de você ou fazer o que quiser o Instagram é teu, meu se o Instagram é teu se as coisas são suas meu, se posiciona defende ali defende seu ponto de vista agora, ficar apagando pode ser um ato de covardia se você não está errado não seja covarde o Instagram é teu quem manda nesse negócio é você o vídeo é teu é tua casa você vai deixar qualquer um chegar na tua casa e limpar o pé no tapete embora, não então, se posiciona se posiciona com técnica e embasamento aí é muito difícil você perder uma discussão Olá, Aracel eu estava falando e aí, enquanto eu estava falando sobre a construção de infância e tal criança calada e vieram duas lembranças enquanto eu estava falando duas lembranças uma positiva e uma negativa a positiva a minha mãe ela era professora hoje em dia ela é sócia na minha clínica então, ela toca a clínica a nossa clínica de emagrecimento mas a minha mãe ela era professora então ela sempre me estimulou muito a falar ser criativa e aí teve um momento da nossa vida porque, na verdade quando eu nasci a minha mãe parou de trabalhar porque eu opção ela queria, né ficar comigo pelo menos até uns 5 anos 4 anos só que o dinheiro começou a apertar então, meu pai dava aula o dia inteiro que meu pai era instrutor de autoescola e, à noite meu pai tinha tipo uma mini gráfica em casa quando, assim isso a gente está falando de 93, 94 então, assim computador era um absurdo era dose, assim eu lembro que meus pais venderam fusquinha para comprar computador sabe mas ele tinha uma impressora laser e tal e ele fazia esses cartõezinhos de visita prontuária e etc e aí o que acontecia na época a gente morava na cidade vizinha aqui em São Vicente e aí a minha mãe ia a pé fazer as entregas sabe então, ela ia ela pegava a encomenda na gráfica e vinha ali carregada e aí eu então, eu vinha falando que não parava que não parava contando todas as histórias e minha mãe ficava ah, e aí o que aconteceu então, ela me estimulou muito a falar e mais pra frente a minha mãe fazia muito isso que é uma técnica que eu acho muito legal inclusive pensando agora que é assim ah, o que você aprendeu na escola então, apresenta pra mamãe então, eu pegava a mesinha da sala de centro, sabe aí eu era eu não lembro eu não lembro se eu já era Fátima Bernardes ou não acho que não mas eu era o nome de jornalista do Jornal Nacional e eu pegava aqui e falava ah, porque a água vai acabar sei lá eu lembro de tem uns sete anos então, porque a água no mundo vai acabar e nananã tipo, tudo que eu aprendi na aula de ciências daquela semana eu tava ensinando pra minha mãe fazendo uma então, assim acho que isso foi muito bom porque me desenvolveu muito no ponto de falar só que, beleza agora corta para a faculdade 2009 último ano 2010 último ano de faculdade eu tive uma preceptora de estágio ela era um pouco professora um pouco cuidava do estágio e tal e eu tinha muitos sonhos eu sempre fui muito criativa e tal eu já tinha o blog da Mori Nutrir desde o terceiro ano da faculdade então, eu falava ai não porque eu vou trabalhar no Einstein eu vou trabalhar nisso eu vou trabalhar naquilo e olha que curioso porque o meu sonho era eu vou ser nutricionista de hospital eu nem imaginava trabalhar com emagrecimento eu falava assim ai você é nutricionista de hospital eu quero trabalhar no Einstein eu quero cuidar da área de oncologia sei lá eu tinha um negócio na cabeça fixada já o que eu ia fazer exato e aí duas coisas aconteceram é por conta dessa fala essa professora especificamente que hoje em dia ela não é mais nutricionista ela falava assim meu você vive no mundo rosa ai você vive na nuvem rosa ai você vive na nuvem rosa nuvem rosa nuvem rosa tudo era nuvem rosa aí o que aconteceu eu comecei a falar de falar mas aí não não parou entendeu eu continuo não porque a fulana nuvem rosa ai porque ela acha que nutrição dá dinheiro porque ela acha não sei o que então assim ela acabava com o sonho da estudante de achar que ela ia entrar no Albert Einstein na vida saí da faculdade entrei direto num hospital no Guilherme Álvaro e é muito engraçado porque assim eu nunca prestei uma prova pro Albert Einstein eu achava que eu realmente não era capaz de passar lá porque era uma nuvem rosa não é? e nutrição não ia ganhar dinheiro era o mesmo então era nuvem rosa isso aqui que é mais engraçado quando eu depois de anos então me formei 2010 2016 quando eu fui criar Amor e Nutri lançar os primeiros cursos etc eu não queria prometer dinheiro eu não queria falar sobre dinheiro eu falava assim ai decole seu consultório consultório de sucesso nada de lucrativo mais dinheiro do bolso vinha a voz da professora falando nuvem rosa nuvem rosa parabéns professora espero que a senhora não esteja mais lecionando porque ia acabando com os sonhos das nutricionistas ai sabe quando que eu perdi essa parada da nuvem rosa quando num mastermind que eu participava da época eu levei isso no hot seat assim né hot seat é aquele momento que todo mundo pergunta e o grupo mete o pau em você arrasa acaba com o baca você joga no chão e ai eu levei essa questão eu falei assim meu eu acho que eu tô deixando de vender mais porque eu assim eu vejo meus alunos conquistando 5, 10 mil e eu não quero prometer isso ai tipo assim foi o grupo que falou meu você tá aprendendo disso, isso, aquilo ai eu falei ah tá bom deixa eu testar vou fazer um lançamento aqui testando e ai deu super certo e ai foi ai que eu falei ah Dani a nuvem rosa é rosa colorida é maravilhosa e é rica minha nuvem é rica então é engraçado né como assim engraçado não é curioso como algumas coisas a gente internaliza e a gente leva sim e é ai que faz a gente se preocupar tanto com a opinião do outro é e é isso que nos prejudica também na hora de falar então é o medo desse julgamento então do mesmo jeito que a Mari falava que ia pro Aisin e uma professora veio e falou assim não você não vai você tá vivendo na nuvem rosa imagina isso na internet as grandes proporções que isso pode levar porque ninguém tem medo de gravar vídeo porque a câmera não explode é o que eu falo são quase 20 anos trabalhando com câmera nunca fui ferida por uma tá tudo certo aqui tô inteirinha mas assim é o medo de perder o controle da mensagem e ai a falta de segurança se meu conteúdo tá certo se tá errado se o jeito que eu falo é legal nada disso importa essa é a realidade só que a gente se preocupa não tem como é inevitável porque a nossa vida inteira a gente precisou se preocupar e ai agora de repente eu não me preocupo mais como é que eu viro essa chave é tem que virar essa chave é uma realidade a gente tem que virar essa chave e ter a segurança então assim eu tenho que ser responsável então o meu conteúdo eu tenho responsabilidade do que eu tô falando eu tenho conhecimento do que eu tô falando e é validado o que eu falei porque é baseado em livros em experiências em uma série de coisas que eu tenho certeza que essa informação está correta cara você tem essa segurança esquece o resto cara e esquece o negócio é você com você mesmo abre teu celular e coloca ali porque a gente fala eu tenho medo da viralização mas todo mundo quer viralizar ninguém vai ficar chateado se o seu vídeo bateu um milhão você olha ali daquela depressão só sem visualizações o dia que bateu um milhão você vai ficar feliz então a gente não tem medo de viralizar a gente tem medo de perder o controle da informação então tenha muita certeza que a sua informação está correta tenha total segurança cansa disso estuda treina ensaia grava um vídeo e coloca ele para rodar e aí você vai ver o que vai acontecer que geralmente são coisas positivas porque a informação boa ela é disseminada e ela precisa ser disseminada então vamos parar de ser egoístas e guardar a informação boa só para a gente e vamos dar para o povo o que o povo está precisando é verdade é porque o que eu falo enquanto você está aí com receio de postar o seu conhecimento a querida que não tem faculdade de nutrição e perdeu 10 quilos está lá bombando está lá bombando está sem medo nenhum está sem medo nenhum e está vendendo o que você deveria estar vendendo e aí está tirando o nosso lugar de fala porque a gente não está se posicionando se a gente não está ocupando esse lugar pode ter certeza que outras pessoas vão ocupar com toda certeza você vê lá a modelo que faz as dietas malucas e fala como emagrece você fala assim pô ela não tem nem metade do estudo que eu tenho ela não é boa que nem eu o que ela está falando está errado e ela está fazendo sucesso ganhando dinheiro eu não isso é só por um único motivo ela fez e você não então está na hora de fazer também exatamente Lara sabe uma coisa que você acabou de falar que eu acho que é bem válido bem válido mesmo falar treino porque o que acontece olha só as pessoas elas acham que é assim que elas vão abrir aqui uma live vão abrir aqui o Instagram vão abrir uma live vão fazer a melhor live da vida vão ter 800 pessoas ao vivo e elas vão vender 70 consultas com uma live assim eu estou sendo um pouco exagerada mas eu não sei o que elas têm são o que elas têm as expectativas das lindas são bem altas só que as lindas não treinam não treinam recentemente a gente fez um evento que chama acelerador de consultório que é tipo um congresso de empreendedorismo para nutricionista é um evento exclusivo para os nossos alunos do consultório smart e lá no ADC ele é muito é um evento que a gente faz desde 2019 e tal e ele é muito típico porque é nele que eu abro as vagas para minha mentoria isso acontece uma vez por ano então é nele que eu abro as vagas para mentoria Olimpo e assim é muito importante porque o ticket do Olimpo o preço para o nutricionista fazer parte do Olimpo é 18 mil reais então assim é uma entrada significativa é um ticket alta uma entrada significativa para a minha empresa e aí e eu respeito muito sabe eu respeito o meu trabalho eu respeito muito meus funcionários eu respeito muito o público que está lá e eu treino muito então assim é para fazer e assim eu faço esse pitch ó há mil anos mil anos então esse ano eu treinei pelo menos sete vezes o pitch e aí eu vejo muita gente que não tem anos assim vendendo algo e tal e que não quer treinar é não sei se é preguiça eu não sei o que é mas ou é preguiça ou é um excesso de confiança aí que é onde vai te boicotar exato o excesso de confiança pode boicotar a pessoa na hora da comunicação então sempre que eu dou as minhas mentorias minhas consultorias principalmente para quem quer fazer pitch para quem quer fazer palestra para quem vai dar aula eu sempre faço assim monta a aula e a gente vai ter um encontro que vai ser só treino eu passo sete, oito, dez vezes a mesma aula eu tenho um aluno que ele tinha que fazer uma apresentação de três minutos a gente ficou uma hora e meia passando a mesma apresentação de apenas três minutos cronometradas então se vocês fizerem conta não é o meu meu cor não é forte fazer conta imaginei quantas vezes de três minutos a gente fez a mesma coisa porque o que acontece lembra que lá no começo a gente falou sobre você se conhecer sobre você se entender o nosso cérebro ele não está acostumado muitas vezes a passar por aquela situação e qualquer tipo de nervosismo é o que vai fazer te dar branco qualquer tipo de nervosismo é o que vai fazer você se perder um pouco na linha mestra do que você está falando se você treina se você se prepara as chances disso acontecer diminuem em 99% não está falando em decorar não é decorar é inclusive compreender a linha de raciocínio por trás do seu discurso então quando você treina o pitch sete, oito vezes você não decorou você entendeu o que precisa acontecer em cada fase da sua fala isso é muito interessante porque assim uma coisa eu abri agora aqui e gravar um vídeo outra coisa é eu entender a linha de raciocínio por trás desse vídeo então qual é a linha de raciocínio por trás primeiro tem que chamar a atenção depois tem que explicar alguma coisa e depois tem que fazer um CTA para a pessoa me mandar um direct ok então se eu entendi isso a minha fala fica muito mais fácil porque o meu cérebro está treinado a fazer exatamente esse caminho chamar a atenção desenvolver alguma coisa fazer CTA para eu ganhar um direct ok então eu vou treinando isso e o meu cérebro vai ficando cada vez mais craque cada vez mais craque cada vez mais craque na hora que eu chego para falar cara aquilo soa de uma forma muito natural e quanto mais natural é a nossa comunicação mais conexão a gente tem porque aí não parece algo ensaiado algo engessado algo que está decorado algo que está sendo lido que vai gerar a desconexão ou a desconfiança quando eu tenho muita confiança no que eu estou falando é exclusivamente porque eu treinei porque eu falo fácil de comunicação porque eu estou há anos estudando isso daqui então por que você vai falar fácil de nutrição porque você está há anos estudando de nutrição a mesma coisa da história da sardinha você estudou pra caramba para falar da sardinha então você foi você fez um vídeo com muita segurança porque você estudou porque você ensaiou porque você bateu aquele roteiro porque você bateu aquele texto você leu aquilo várias vezes você tentou falar de entonações diferentes você viu como é que era a melhor forma de passar aquela mensagem no pitch é a mesma coisa então as pessoas que não treinam que não ensaiam vão ser boicotadas pela autoconfiança eu posso garantir eu posso garantir pra vocês o Joel Jota Tiago Negro todos eles treinam treinam a comunicação todas as vezes que eu fazia uma palestra com o Joel montava junto com ele a palestra a gente parava e ele treinava a palestra sempre que a gente fosse fazer uma live é roteirizada essa live é passada com a equipe com todo o time olha gente eu vou falar sobre isso sobre isso sobre isso sobre isso faz sentido tá legal qual a opinião de vocês onde vocês tem dúvida cara se os caras que estão aqui fazem isso por que nós não vamos fazer é uma preguiça idiota na verdade tipo uma preguiça autoconfiança ah não isso aqui eu manjo na hora eu vejo na hora eu me viro na hora eu me viro é a hora que dá branco aí você fala ih esqueci ou então não vou pular aqui esse slide não era isso bem isso que eu ia falar cara não precisa você não precisa passar por esse apuro não passe por esse aperto é só treinar e ensaiar tudo que você for fazer ensaia e treina inúmeras vezes com técnicas diferentes o resultado vai ser diferente e vai ser muito mais satisfatório muito bom muito bom mesmo muito bem Lara e agora pra gente ir encaminhando pro final existe uma questão que nutricionista adora que elas gostam de falar o nutricionês nossa senhora elas gostam de falar mitocôndrias ela gosta elas gostam de falar estatinas elas gostam elas gostam de falar palavras assim sabe porque elas acham chique elas acham que passa autoridade elas acham e eu falo bastante isso eu falo assim cara para de falar pra outra nutricionista e sabe uma coisa que as vezes eu percebo até na hora de escrever post escrito tá não é só nem o falado as vezes post escrito elas demoram tanto 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 elas demoram tipo assim literalmente duas horas pra escrever um carrossel porque elas vão pesquisar artigo elas vão pesquisar livro elas estão escrevendo post para as nutricionistas elas não estão escrevendo post para o cliente dela para o público-alvo dela né e o que você acha disso você acha que é melhor falar o nutricionês você acha que é melhor falar uma linguagem mais fácil como que você enxerga isso? a linguagem mais fácil ela sempre vai ser mais atrativa dentro do mundo das nutricionistas falar o nutricionês tem uma pessoa que pode que é você porque você fala para a nutricionista agora a gente sempre tem que lembrar que na hora que eu estou fazendo um conteúdo da hora que eu estou me comunicando eu não tenho que pensar com a minha cabeça eu tenho que pensar com a cabeça de quem vai me ouvir se o meu objetivo é o cliente final eu preciso falar com a cabeça dele então eu preciso trocar os meus exemplos por exemplos que sejam do dia a dia dele eu sou uma típica pessoa que precisa de nutricionista estou acima do peso há um mês eu fiz bariátrica então hoje eu pesquiso muito sobre a questão da alimentação alimentação pós-bariátrica eu vejo a questão de absorção dos nutrientes porque eu perco um pouco eu quero ter meu segundo filho então eu tenho que pensar em tudo isso se eu pego uma nutricionista que está falando palavras que eu não faço a menor ideia tipo a mitocôndria que você falou isso gente, eu devo ter aprendido isso na escola e eu ficava de recuperação todos os anos em biologia física e química então eu não aprendi então eu não sei o que é é o pulmãozinho da célula olha aí pois é nem sabia que é a célula daqui é o tamanho do pulmão gente, presta atenção daqui é o tamanho do pulmão diga a nossa gente olha, presta atenção é uma organela porque a mitocôndria tem uma organela que faz a respiração pronto, já foi já perdeu parecem outras coisas na minha cabeça é o pulmãozinho não vale a pena não vale a pena então fala com o seu cliente do jeito que ele vai te entender sabe por quê? na hora que eu for contratar uma nutricionista eu vou falar assim pô, essa aqui eu não entendi nada do que ela falou essa aqui está falando super fácil ela está falando da mitocôndria mas ela está falando sobre o que isso causa no meu corpo se eu comer alguma coisa que tem para me dar mais energia para me dar mais energia pô, maravilhoso então eu sei que eu tenho que comer isso aqui para ter energia a mitocôndria que se dane, meu irmão desculpa, mas é isso aí entendeu? porque o cliente não precisa saber disso não precisa ele só quer o resultado ele quer saber como ter mais energia como não dormir depois do almoço numa reunião exatamente como não ter sono como emagrecer como ganhar massa uma série de coisas que é a nutrição que faz então vai de você nutricionista ensinar essas pessoas só que não como você foi ensinada porque você foi ensinada por uma nutricionista ou seja por uma pessoa técnica para outra técnica você é uma técnica que está prestando para um não técnico então fala do jeito mais fácil possível traga exemplos eu trabalhei muito com advogados para fazer lançamentos e uma coisa que eu falava para advogado é isso que eles também tem o júri de case que ninguém entende não, nossa eu não entendo o que uma advogada fala gente, socorro exatamente aí olha que perigo a gente não entender o que o advogado fala é um perigo agora imagina nutricionista que é para a saúde você está falando para eu não comer eu estou entendendo que é para eu comer por isso que eu fiquei desse tamanho mas assim traga de uma forma muito simples e nessa questão de exemplos o que eu fiz com algumas advogadas minhas eu tinha uma advogada que ela ela falava com aposentados e ela não conseguia explicar porque vinha com o júri de case explicando porque aquela senhorinha não podia se aposentar pelo teto que é porque ela tinha deixado de contribuir aí eu falei assim para ela a senhorinha não está te entendendo porque eu não estou entendendo eu tenho mais informação que ela não entende nada qual que é a realidade da senhorinha assistir Ana Maria Braga fazer receitas ela gosta disso então vamos usar um exemplo você vai falar para ela que a contribuição ali para você se aposentar com o teto é igual uma receita de bolo precisa de todos os ingredientes então você vai fazer um bolo de chocolate precisa da farinha precisa do ovo precisa do óleo precisa do leite precisa do chocolate e aí precisa do fermento para ele crescer só que nesse tempo a senhora não colocou o fermento é como se não tivesse colocado o fermento lá em 81 a senhora não colocou a colherzinha de fermento que precisava o bolo não cresceu então a gente não consegue a contribuição pelo teto cara depois que ela só fez essa atualização na comunicação dela esse pequeno ajuste as velhinhas tudo se apaixonaram porque começaram a entender o que ela falava então ela pegou de várias outras questões que as clientes delas tinham colocou os exemplos da vida dessa pessoa ou seja ela acabou com o juridiquês trouxe para muito mais próximo os clientes dela e começou a pensar com a cabeça do cliente então hoje o meu cliente que tem medo de comunicação eu vou e eu dou exemplos da vida dele se é nutricionista eu vou dar exemplo para a nutricionista que é a questão de emagrecimento a questão de ganhar massa a questão de ter mais saúde se é o advogado eu vou dar outro exemplo a nutricionista é a mesma coisa cada pessoa que vai passar por você ela tem uma vivência entra na vida dessa pessoa só que todas tem uma dor em comum que é buscar mais saúde por meio do emagrecimento se alimentar melhor para ter mais energia por exemplo então quais exemplos eu posso dar é sempre pensando com a cabeça do nosso cliente nunca com a nossa muito menos com a técnica então vamos abolir essa linguagem de vocês que ninguém entende e vai falar de um jeito fácil que você vai se conectar com muito mais gente seu instagram não é uma defesa do mestrado não, não é fica tranquila ninguém está te avaliando ali eles só querem te dar dinheiro mesmo eles só querem ser seus pacientes mas vocês não estão deixando então vamos falar mais fácil muito bom Lara, então eu posso seguir você nas redes sociais Lara para você me ensinar a falar me comunicar direito para eu não ficar defendendo teses do doutorado no instagram com certeza qual que é o seu instagram quais são as suas redes meu instagram é larafinocchio não é pinocchio é com f de faca é larafinocchio eu estou em todas as redes sociais com este nome é só me procurar lá que eu estou à disposição com a coisa manda um direct olha quero sua ajuda me manda um vídeo eu vejo para você e você faz cursos ou mentorias hoje eu estou dando mentoria individual legal fazendo a partida de consultoria porque eu estou criando um novo projeto que é esse de comunicar a sua própria essência e para você ser influenciadora do seu próprio negócio então é a estratégia de comunicação aliada a oratória então não é só oratória não é só como fala é o que fala é o que posta então qual é a sua linha de raciocínio na comunicação então eu ensino muito isso e em breve acho que em fevereiro eu lanço o curso Aperte o Rec que é justamente para quem quer perder o medo de falar na câmera então esse vai ser um curso que aí é um curso gravado mas individual comigo eu ainda tenho vagas para essa mentora individual que eu ajudo toda a sua estratégia de comunicação e oratória ai eu amei o nome do curso gente Aperte o Rec é para você que se deu medo amém vamos colocar esse povo tudo para falar Lara é isso Lara eu quero te agradecer amei 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 sua participação aqui no Sai do Pudim acho que assim foi de uma super contribuição inclusive eu vou te pedir a sua permissão porque eu não vou disponibilizar esse conteúdo somente no YouTube e no Spotify eu posso colocar dentro do meu curso lógico nossa que feliz porque assim eu tenho que pegar isso sabe lá na aula de como fazer post e eu tenho que colocar com as lindas a assistir sim senhora claro é uma honra para mim imagina de toda forma vou colocar porque além do podcast eu vou colocar lá gente porque meu Deus do céu é muito perfeito esse podcast esse episódio arrasou arrasou muito obrigada eu de verdade pela entrega eu agradeço muito parabéns pelo trabalho que você faz há tantos anos nessa internet com muita responsabilidade eu acho isso muito encantador eu que sou também cria da internet eu te sigo há muito tempo eu vejo o que você faz eu vejo o seu movimento em prol da nutrição mas em prol também dos seres humanos que precisam disso então sou muito grata também pelo trabalho que você faz parabéns muito obrigada obrigada mesmo e você nutre já entendeu né esse podcast aqui ele é assim é para você sair do pudim 2024 para com esse negócio de vergonha diz daquilo cola na Lara reassiste esse episódio mais umas 300 vezes e é isso aí grande beijo e até a semana que vem tchau tchau